Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, vamos dar uma olhada aqui, passar para vocês aqui, quais são os jogos da Playstation Plus clássicos, da Deluxe, que a gente vai passar a pagar incríveis, maravilhosos, 540 reais no meio do lombo para ter essa biblioteca aqui, e vamos ver se essa biblioteca é recheada de jogos clássicos convenhamos que aqui tem jogos misturados de PS3, que sinceramente eu nem considero clássicos se você já considera, beleza, para mim clássico de PS2 para trás, PS3 não dá, não dá, enfim mas vamos lá, vamos ver se mesmo colocando jogos de PS3 se vale a pena, vamos lá Esses daqui foram os últimos jogos que entrou, lembrando que esse aqui eu até comprei no lançamento só que ele estava tão ruim, crachando tanto que eu desisti, eu não conseguia jogar por mais de 10 minutos sem o jogo fechar na minha cara, hoje eles devem ter consertado, né? Então entrou esses jogos aqui, o Dragon's Crawl Pro Entrou, né? Entrou esse jogo aqui Esses RPGzinhos mais clássicos e tal É feio não, é bonitinho Mas não tem um apelo, né? Muito grande Entrou alguns jogos da franquia Star Ocean, que é uma franquia interessante Eu lembro que surgiu lá no Super Nintendo, maravilhoso Depois teve a continuação no Playstation e até hoje aí Entrou esses três aqui Esse aqui que eu falei que comprei no lançamento Esses dois aqui eu não comprei Aí teve esses jogos aqui, o Epscape, On The Lose Sinceramente aqui, desses Star Ocean, cara, esse aqui é bom Esse aqui, pelo que eu lembro Qual dos dois que eu joguei, cara, até eu confundo agora Teve um desses dois aqui que eu joguei que eu nem lembro, mas enfim Teve esse Epscape que eu nunca joguei Esse Made Evil aqui é uma versão remasterizada do PS1 Que esse aqui é do PSP Esse aqui também é uma versão de PSP, se eu não estou enganado Ridge Racing 4, fantástico, não tem troféu Mr. Driller Meu Deus do céu Temos aqui o Ridge Racing 2 Também não tem troféu Tekken 2 também não tem troféu Twist Metal Aqui a gente tem troféu Dá quatro platinas aí Duas de cada Duas de cada Twist Metal PS4 e PS5 Gravity Crash Portable Nunca joguei Erx Adventure Isso aqui é um Hércules de Taubaté Mas o jogo é legal Temos aí o Worms Isso aqui é uma versão mais pobre do Armageddon Não sei porque eles lançaram essa versão mais pobre Se já tem o Armageddon aqui Esse Killzone Liberation aqui Que é um Killzone meio estratégia Enfim, Killzone não é ruim Mas foge muito do que é o que realmente Killzone Aí vem esse aqui que é considerado um clássico Que, né Enfim, Caça Fantasma Saipon Filter logo o Shadow que é o pior da história O Pussy Force que é uma versão mais pobre desse aqui Né Mas enfim Fazer o que Esse aqui esse jogo é bom O Blade Dancer No RPG é fantástico Esse aqui tem platina Esse aqui também tem platina Mas é extremamente difícil esse Doom aqui Não o jogo A platina é difícil O Dishonored Definitive Edition O jogo de Play 4 Os clássicos É forçar a barra pra caralho Eu sei que tem versão de PS3 pra esse jogo Por isso que eles devem ter colocado a versão de PS3 Eu não sei, cara Sinceramente Temos aqui o Doom 3 Que é um jogo de Play 4 Da geração PS3 Meio PS2 Porque se eu não me engano Ele foi lançado pro Xbox clássico Doom 2 Lembrando que eles tem platina Esse aqui não tem platina Só tem 100% Tem uns troféuzinhos ali Mas não dá platina É... Ape Academic Nunca joguei Cypon Filter Dark Mirror É um pouquinho melhor que o anterior Aí temos aqui os jogos Que são pra mim Os melhores clássicos Wide Arms 2 Esse aqui é o remake Destroyer Realms Nem é o clássico mesmo Mas tá bom The Legend of Dragon Pra mim Arrisco a dizer que é o melhor jogo Que tem aqui Dos clássicos Junto ali com Resident Evil Mas não tem troféu Resident Evil Esse aqui tem Tem platina Duas platinas Havist Moon Dos melhores jogos Mas não tem platina Aí vem aqueles jogos Tipo Ecrocrome What the fuck Super Stardust É um clássico Mas enfim Temos aí o Hot Shot Golf Um jogo de Play 2 aqui Ou Play 1 Eu acho Deixa eu ver se É a versão É a versão de Play 1 Cypon Filter 3 É um dos melhores Zins aqui também Do clássico Star Wars Demolition É muito bom Temos aqui The World's Abe Exodus Eu prefiro o primeiro Pinball Heroes Ultra Street Fighter 4 A gente vê Um jogo de PS3 Entrando nos clássicos Limbo Como clássico Limbo Aí temos aqui O Yakuza 3 4 e 5 Eles vão sair Da Plus Acho que é dia 17 Ou 18 de Outubro Dia 17 de Outubro Enfim Temos aí O Cypon Filter 2 Também muito bom Kingdom of Paradise Não tem platina Mas é muito bom o jogo Toy Story 3 Não tem platina Mas é muito bom Kibert Meu Deus do céu Echo Sheet No Heroes Locoroco é legal Eu não lembro se tem platina Garou The Last Blade 2 Super Star Wars Isso aqui é bom Isso aqui é um clássico Weapon Omega Collection Aí você vê Que os caras Força a barra Em botar esses jogos Como clássico Cypon Filter Apescape Wide Arms E que É Jogo de Inteligência Uai Worms Armagedon Mil vezes melhor que o outro Hot Shot Golf Worms World Party Jumping Flash Mano Os caras E esse aqui tem platina Horrível Toy Story 2 Esse aqui Que pra mim é o melhor Do Woodward Resident Evil Directors Cut Hotline in Miami Serious Sun Collection Crysis Remastered E é um remastered De Play 4 Nos clássicos The Last of Us Kingdom of Amalu Meu Deus do céu Não que o jogo seja ruim Pessoal Eu tô querendo dizer Com relação a ser um clássico Porra Pelo amor de Deus Né Mon Monty and Blade God of War 3 Uncharted Collection Beyond Souls Heaven Ray A DLC Do The Last of Us Darksides 2 Darksides 1 Estão como clássicos É ou não é uma Incheção de linguiça Aero Conflict Gravity Rush Strider Ou Straider Sei lá como você queira chamar Jackson Dex 1, 2, 3 Cara não dá pra considerar Isso aqui clássicos Patapum Remaster Seating Ah o Seating é Pode ser um clássico Ele é muito bom até Mas não tem platina Isso aqui Loco Roco Hotshot Tênis War of the Monsters Aqui tem um jogo De Play 2 Aqui Olha isso aqui Cara Ballestorm Meu Deus Cara Isso aqui no clássico Ó Não tá nem carregando A parada O lançamento do jogo Que eu queria olhar aqui Agora carregou Mas agora deixa Já tô olhando aqui O lançamento do jogo É 2017 Ou seja Um jogo de 2017 Nos clássicos Você tem noção Que isso é retículo Wide Arms 3 Que é o piorzinho Na minha opinião Dos três Epscape Outcast Dark Cloud Que é legalzinho Dark Cloud 2 Também é legalzinho Ray Bombon Primal É um joguinho legal Esses jogos aqui É de Play 2 Os melhores de Play 2 Não estão aqui O Bully O Resident Evil Code Veronica X Ou seja Eles fazem um acordo Com a Capcom Para trazer o Resident Evil 1 Aqui Que nem tem troféu Mas não coloca O Code Veronica E isso aqui São os clássicos Star Wars Jedi Star Fighter Star Wars Race Remange Star Wars Bontai Hunter Cara É tipo assim The Mark of Cry Cry Sei lá Fantavision Caramba Eu vou ser sincero Para vocês Não vale a pena Entendeu Na época Eu assinei Que o serviço Era um valor X E quando caia A promoção Ficava R$290 R$290 Tem pouco Assim Mais ou menos Agora Do jeito que está Hoje Olha o Zyakuza Meu Deus Cara Claramente Isso aqui É uma Total Incheção De linguiça Tá Não dá Para aceitar Uma parada Dessa Que é Ridículo 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 Isso aqui Cara Sabe qual O lançamento Desse jogo Aqui É um Remaster Tudo bem Baseado No Mais antigo Mas Cara Assim É uma Forçação De barra Tão Grande E você Vê Por exemplo Por que Que não Colocar O Tekken 3 Cadê O Resident Evil 2 3 O próprio Code Veronica Que eu Acabei de Citar Entendeu Cadê O Dino Crysis 1 e 2 Sabe O próprio Star Ocean No Play 1 Mil Vezes Melhor Do que Esses Star Oceans O Second Que eles Vão Fazer Fizer Um Remake Né Então Caras Assim E fora Quando Não sai Com troféu Porque a empresa É uma vacabunda E não a Sony Porque isso aí Realmente depende Da desenvolvedora Não tem como Culpar a Sony Disso aí São tão Preguiçosas Que nem Pra fazer Um set De troféus Nem que fosse Simplórico Ridículo Nem que fosse Uma platina Simples Tipo 9 Tipo Bota lá 10 troféus De ouro E uma platina Não estou sem ideia Aqui Vamos botar aqui Azerou o jogo 10 vezes Cada vez que Zera ganha um troféu Pronto Bota um bagulho Simples Entendeu Só pra ter uma platina Uma parada ali Pô Legalzinha Entendeu Ridículo Ridículo É simplesmente Nojento Isso aqui Patético 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 Demais Enfim Pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês acham que vale a pena Assina lá Eu sinceramente Na minha opinião Quando eu puder No ano que vem Eu vou estar fazendo Downgrade Do serviço Porque Se não melhorar Isso aí Downgrade Na certa Comenta embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E se puder Vire membro do canal Pra estar dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis